A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre contente no meu caminhar Mesmo quando a jornada se torna perigosa Eu não devo nada porque tenho Jesus E a lei de Jesus tem a santa nossa A CIDADE NO BRASIL Sempre fiel A minha vida É um pedaço do céu Sempre contente no meu caminhar Mesmo quando a jornada se torna perigosa Eu não devo nada porque tenho Jesus E a lei de Jesus tem a santa nossa Sempre fiel Sempre fiel Eu vivo a cantar Pois em minha vida Tristeza não tem lugar Sempre contente no meu caminhar Mesmo quando a jornada se torna perigosa Eu não devo nada porque tenho Jesus E a lei de Jesus tem a santa nossa E a lei de Jesus tem a santa nossa Vem com a santa avó rosa E Jesus vem junto a mim Eu não devo nada porque tenho Jesus Eu não devo nada porque tenho Jesus Mesmo de uma jornada se torna reino ação Eu não tenho nada porque tenho Jesus E a rei de Jesus Eu não tenho nada porque tenho Jesus Eu não tenho nada porque tenho Jesus